Música Meu nome é Marco Antônio Rosa, hoje eu sou empresário aqui em Santa Juliana, vou fazer 11 anos no dia 5 de março, e a minha história é o seguinte, eu trabalhei 18 anos na cooperativa, Carol, que todo mundo conheceu, era a maior cooperativa do estado de São Paulo. O que aconteceu? A cooperativa quebrou e ela me convidou para abrir minha loja. Então eu abri minha loja, já vai fazer 11 anos, como eu falei, no dia 5 agora de março de 2024, e eu só tenho que agradecer, e hoje eu estou fazendo uma parceria com a Real H, aqui em Santa Juliana, e a gente já tem alguns produtores que estão usando os produtos, e esses produtos estão dando certo, e se Deus quiser essa parceria vai para muitos anos. Ó, são todos, a gente está trabalhando com eles, com figotones, com convert também, martítio, parasitário, então tudo muito bom, e dá resultado, muito bom. A Real H, ela tem assim, ela vende o produto e dá assistência, então dando assistência o produto funciona, tá? Então ela é muito séria, um produto que ela comercializa. Tá valendo a pena até aqui nesse começo de ser parceiro? Sim, a Real H está de parabéns.